Agora calma aí, calma aí, calma aí O negócio de nós não cantamos é mais ou menos assim, ó É 4002 É o funk do Inundi Mas na Playstation 2 Playstation, 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 Playstation Então, Babi, você escolhe o cara daqui Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser adulto Pode ser, o que eu sou, tá bom? Vai, Babi Não, não tem jogo, é só escolher Vai, vai, Babi Vai, Babi Eu tenho dor, gente Só três, né, eu tenho três, vai, 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 vai esse menininha querido